Os Benefícios do Abacaxi para a Saúde O abacaxi oferece uma variedade de benefícios para a saúde, incluindo a promoção da digestão devido a sua enzima bromelina, que pode ajudar na quebra de proteínas. Além disso, é rico em vitamina C que fortalece o sistema imunológico, e contém antioxidantes que podem ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas. O abacaxi também é uma fonte de fibras, o que pode promover a saúde digestiva e auxiliar na perda de peso. Ei pessoal, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao canal. WJ Frutas Mais Saúde Nesse vídeo vocês vão ver os benefícios do abacaxi para a nossa saúde, veja alguns detalhes sobre como o abacaxi pode beneficiar a nossa saúde. Digestão A enzima bromelina presente no abacaxi ajuda na digestão das proteínas, o que pode aliviar sintomas de indigestão e ajudar na absorção de nutrientes. Fortalecimento do sistema imunológico O abacaxi é uma excelente fonte de vitaminas C, um antioxidante que ajuda a combater os danos dos radicais livres e fortalece o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de resfriados e outras doenças. Redução da inflamação A bromelina também possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo, sendo útil para pessoas com condições inflamatórias como artrite. Saúde cardíaca O abacaxi contém antioxidantes e fibras que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorando os níveis de colesterol e reduzindo a pressão arterial. Saúde da pele A vitamina C é presente no abacaxi e é essencial para a produção de colágeno, ajudando a manter a pele saudável, firme e jovem. Promoção da saúde ocular O abacaxi contém beta-caroteno, um antioxidante que é convertido em vitamina A no corpo, essencial para a saúde ocular e para a prevenção de doenças como a degeneração macular. Incorporar o abacaxi em uma dieta equilibrada pode trazer uma variedade de benefícios para a saúde. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você já sabia dos benefícios do abacaxi para a saúde? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.